Amigo, beleza aí? Eu tô com as minhas sobrinhas aqui no carro e acabou a gasolina justa aqui. Tem um posto ali, ó. Dá uma forcinha aí. Só pra empurrar? Só pra empurrar só. Beleza. Tá bom? Beleza. Não tem problema não, mas tudo bem? Beleza? Solta o freio, velho. Ah, vocês não vão conseguir não, viu? Pedi pra minha sobrinha dar uma força aí. Meninas, ajuda aí. Porra, ajuda lá, ajuda lá. Vai lá. Ajuda aí, vai lá. Vai lá. O cara não tá aguentando nada. Vai. Solta o seu irmão, Leandro. Leandro. Solta o freio. Eu tenho culpa, elas são gostosas, viu? Leandro. Adalice, vai empurrar. Vai empurrar lá. Vai empurrar lá. Vai. Vai, Leandro. Ajuda a empurrar aqui. Não, pô. Ajuda o tio. Ô, e aí, ô? Volta aqui. Olê. Pegou? Pegou? Beleza aí? Dá uma forcinha aí, meu. Acabou a gasolina aqui. Tem um posto ali na outra esquina lá, tá vendo? E eu tô com a minha... É, minhas sobrinhas estão aí. Tá ruim. Então eu tô levando pra escola aí, tá bom? Tá? Me ajuda aí, por favor. Vou aí. Vai. Eu vou. Vai. É que o carro... Não. Tá solto, é que o carro é pesado mesmo. Pô, mas você é frouxo, meu Deus do livro. Que malidade, meu. Pedir pra minha sobrinha dar uma força aí. Vem, menina. Dá uma força aí, menina. Dá uma força lá. Vai lá. Vai lá. Ê, vamos me ajudar aqui, vai. Fica perto dele pra dar uma força aí, vai. Pega aqui, meu amor. Ajuda a gente aqui. Vai, vai. Ô, e aí? Volta aqui. Ajuda aqui. E aí, galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte, você quer se livrar do mau humor? É fácil. É só assistir as pegadinhas da internet. Você vai rir até o umbigo virar do avesso. Já pensou? Começa a rir. Pode rir. Pode rir já. Começa a rir já que você vai rir. Você vai dar risada. Vai dar risada. Tchau.